E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com essa máquina parada aqui na sua tela. Ela está em pausa. Esse aqui é o H64D. O título deve ser alguma coisa como... Espera aí. Qual vai ser o título hoje? F-CR, Radar de Controle de Fogo. Eu acho que a tradução deve ser essa. O CEO lá do DCS, o Matt Egney, postou alguns vídeos no mês agora de dezembro de 2023 sobre o Radar de Controle de Fogo. Por isso é melhor vocês dão uma olhada nos vídeos dele para ficar mais inteirado. Se bem que algumas coisas dos vídeos que ele postou só vão ser implementadas no mês de janeiro, dizendo ele. Se não me engano, ele postou uns quatro vídeos. Acesse o canal dele lá através do site do DCS, que vocês vão ver os vídeos dele. Por isso nós vamos... Eu queria mostrar algumas coisas, mas a quantidade de comando... A quantidade de comando que o Apache precisa para você operar, a coisa está ficando feia. Cada recurso que eles colocam, colocam mais botão. Cada botão desse tem mais de quatro funções. Você vai ter de ter uns dois computadores na sua mão aqui só para tanto botão que eles colocaram. Tanto é que eu vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo uma hora só baseado nesses controles aqui do Apache. Então vamos pegar os vídeos que ele postou e vamos tentar fazer um vídeo bem rapidinho aqui. Se bem que a maioria aqui vocês vão ter de configurar muita coisa, viu? Tanto é que tem um vídeo aqui que ele fala só sobre os controles, é... Caboquinha, encheu nossa mão de mais controle. Não tem problema não, faz parte do show. Aí eu achei esse site desse polonês aqui. Ele é até bom, ele custa até postar coisa, mas quando posta vídeo, ele coloca... Ele pegou um apanhado de vídeos do Matt Egg, ele colocou tudo num vídeo só. Por isso dá uma olhada nesse site aqui. Não é muito seguro não, mas dá para quebrar gás. Deixa eu voltar lá. Vamos tentar o seguinte, vamos usar o MISO por radar e também vamos fazer um teste com o laser também. Vamos ver se o sistema de radar dele está bom. Bora lá, deixa eu colar lá para dentro. Deixa eu sair da pausa aqui. Beleza. Nosso alvo, nossos alvos estão bem ali à direita. Vai ser rapidinho, pessoal. Espero eu, né? Radar de controle de fogo. Exato, ele está à minha direita ali. Espera aí, esse aqui está ligado, beleza. Só virar aqui, pessoal. Espera aí. Eu vou usar o assento lá da frente, né? Porque os brinquedos estão tudo lá. Espera aí, deixa eu pular lá para frente. Só pegar uma altitude aqui para ficar mais fácil. Estou indo lá para frente. Estou indo lá para frente. Vou dar Ctrl V. Estou assumindo o controle. Vou mandar ele parar. Beleza, beleza. Ele está parando. Já aquele piloto é melhor do que eu, vou ficar aqui na frente. É, vai parar, não? Caraca, vi. Mandei parar, não? Capitão, vou mandar. Para aí, cara. Obrigado. Deixa eu mostrar os alvos lá, enquanto ele para aqui. Um dos alvos, esse vai ser esse tank. O outro vai ser esse caminhãozinho. E o outro vai ser esse esquilo aqui, ó. Doido para querer cortar a asa de alguém, né? Não a minha, não hoje. Beleza. Deixa eu ligar o sensor FCR aqui. Beleza. Agora, quando você liga, ele fica assim bonitinho, né? Vou ligar uma varredura de radar. Ih, ai, ai. Pera aí, pessoal. Deixa eu desligar esse tempo da cara aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso mostrar aqui. É que a aeronave já está no ar, né? Então, quando você está no ar, isso aqui já cai automaticamente aqui. Mas, se você for ligar, geralmente é por aqui. Aqui. E depois cai em outra página. Como já está no ar aqui, não tem problema. Vou acionar a varredura. Beleza. Opa, temos três alvos aqui, ó. Aqueles alvos que eu mostrei para vocês ali na frente. Essa varredura aqui. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Acho que tem oito quilômetros. QD, QD. Não, nem aqui não. Onde é meu PDF? Não, nem aqui não. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que é oito quilômetros, se não me engano. QD, 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 QD. Acho que está para baixo, filho. Aqui, ó. Oito quilômetros. Isso mesmo. Oito quilômetros. Ah, é. Vamos fazer. Isso aqui é o arroz com feijão, pessoal. Esqueça um videozinho. É, simplesinho. Depois eu vou fazer uma configuração. É, outro vídeo mais completo. Então, aqui onde eu estou com o mouse tem dois quilômetros. É, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, o que ele está rastreando aqui? É, aqui onde está tracejado, significa que o armamento não está ligado. Mas esse aqui é o alvo principal. Esse aqui é o secundário e depois o terceiro. Beleza. E geralmente ele rastreia o que é mais perigoso para você. No caso ali, como eu já mostrei, o esquila. Depois o tanque. E isso aqui, se não me engano, acho que é um caminhãozinho de rodas. Eu acho que a explicação mais lógica é isso. Deixa eu ver isso mesmo. Foi o que eu coloquei o alvo. É, isso mesmo. Caminhãozinho de rodas. Tanto é que... Eu fiz aquela tradução do... Da postagem do polonês lá. Isso aqui é alguns símbolos que vão aparecer no seu radar ali, né? É melhor que você se interaja aí com os manuais. Aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aqui é algumas formas de rastreamento do radar. Depois eu vou ver se eu mostro lá. Aqui, ó. O diamante e o... Triângulo de cabeça para baixo. Beleza. Vamos parar de conversar fiado. Vamos brincar aqui. Eu vou disparar primeiro... Peraí, deixa eu ligar o armamento. A putade já tá ligada aqui. Vou colocar o armamento de cá. A janela dele, né? Ixi, tá batendo luz aqui. Dá para vocês verem aí. Beleza. Vou ligar o Hellfire. Beleza. Ele já caiu no Hellfire de... É o Hellfire de radar. Mas se você quiser mudar, todo mundo sabe, né? Você coloca essa tela aqui em só. Aqui. Já caiu para o radar a laser. Vamos voltar para lá. Como ele já... Opa, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu descer um pouco aqui. Peraí. Já que ele já rastreou ali, eu não preciso ficar aqui em cima, não. Peraí. Onde é ser mais? Eu só vou subir depois para usar o... O Hellfire a laser. Os alvos, se não me engano, estão logo ali na frente. Bem mais ou menos aqui, onde eu estou com mãos. Beleza. Eu vou selecionar aqui, ó. Eu configurei esse botão aqui para selecionar os alvos. Olha lá, ó. Selecionado. É esse aqui, ó. É o de diamante aqui, ó. É ele que está selecionado. Melhor vai atirar nesse primeiro, né? Aí, ó. Está vendo o botãozinho aqui, ó. Só configurar um negócio para você não ficar com a mão ali. Tanto é que eu acho que esse aqui ficou fora do limite. Aqui, ó. O caminhãozinho está fora do limite. Significa que ele está fora do visualização. Deixa eu ver aqui. Não tem problema, né? Eu vou atirar primeiro no... No esquila, que eu não sou bobo, né? Se bem que naquela distância ele não oferece nenhum perigo. Vou atirar. Estou destravando o armamento. Ah, lá vai. Isso mesmo. Selecionado. Hellfire. Foi. Subiu. Olha ele aqui, ó. Dá para vocês verem ainda. Deixa eu correr lá. Olha ele aí. Com essa ponta branca. Olha. Não erra, não. Mas lógico que erra. Vamos ver se a gente vê-lo aqui. Opa, teve um splash aqui. Bem aqui, ó. Está vendo aqui com o mouse? E se eu não me engano, esse pontinho branco aqui é o tanque. Deixa eu só girar um pouquinho para a esquerda aqui. Ah, dá para ver aqui na frente, ó. Olha ele ali, ó. Vou virar um pouquinho para a esquerda. Beleza. Assim que eu atirei nele aqui, ó. Tem um verdinho aqui em cima, né? A informação que temos na data de hoje é que... Isso aqui é uma informação que vai ficar salvo no seu banco de dados. Que um míssil for disparado nessas coordenadas aqui. E depois eu vou fazer outros vídeos, pessoal. Isso aqui é o mais rápido possível e o menor possível. Vou atirar no caminhãozinho. Coisa simples e fácil. Já está selecionado? Está não, filho. Está selecionado o tanque. Deixa eu mudar ali. Eu quero pegar o tanque com laser. Agora sim, está selecionado. Tá? Aqui, ó. Selecionado. Diamante. Lá vai. Outro míssil com o radar. Zubiu. Vamos ver aqui o splash. Ele está mais ou menos aqui do lado. O outro está aqui no meio. Ele fez a curva aqui. Está por aqui. Beleza. Viu o splash ali? Então, aqui eu peguei um ovo. Aqui eu peguei outro ovo. E eu acho que com a cabecinha branca aqui, ó. Olha lá, ele some e aparece, olha lá, ó. Ela acha isso que eu sei, né, pessoal? Foi eu cria a missão. Imagina você procurar no trem desse aqui. É, pode ser qualquer coisa. Beleza. Agora, deixa eu mostrar um negócio aqui. Vamos mudar isso aqui, ó. Eu vou travar ele no solo. É por isso que temos o sensor aqui, pessoal. A gente está atirando, mas não sabe em quem está atirando, né? Olha lá, tanto é que ele sumiu. Ah! Sumiu. Não tem problema, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos girar um pouquinho para a direita. Ele está mais ou menos aqui. Vamos rastrear de novo. Olha lá, apareceu. Beleza. O que eu quero é usar o sensor aqui para travar e eu colocar o pod lá em cima dele. Aqui, esse sensor aqui, ó. Da bolinha. Pera aí, cadê? Eu estou com a mão esquerda aqui cheia de botão, pessoal. A coisa aqui está difícil. Só tirar isso aqui. Para não ficar poluído demais aqui. Ali, ó. Beleza. Eu vou colocar aqui em cima e travar nele. Existem outras formas de fazer esse aqui. Esse aqui é só uma. Depois eu mostro outras formas. Vou dar um depress. Vai, amigão. Passa vergonha, não. Ah, ele não está selecionando. Não tinha nada a ver, não, filho. Está inválido, por quê? Não passa vergonha, não. Não passa vergonha, não. Deixa eu tirar ele dele de cima. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu subir um pouco aqui. Ctrl V. Vamos subir um pouco. Para ver se ele enxerga ele. Eu estou vendo daqui. O sensor não está vendo. O radar, no caso. Se não me engano, aqui é onde você regula a altura da antena. Ah, apareceu. Beleza. Vamos ver se dá um TMS. Agora sim, salvou. Aqui, a T2. Deixa eu só descer aqui. Espera aí. Vou pegar as coordenadas do T2. Aí, vou mandar o pod para lá. T2. Vou colocar essa tela aqui em SOI. E já vou dar um Slave. Aí, o que eu falei? Aí, ele ali, ó. Beleza. 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 Vou dar um Zoom. Ixi. Peguei, peguei. Hehe. Vou dar outro Zoom. Ah. Estou tirando a trava do Slave. Agora, tenho que trocar a mão de novo aqui. Rapaz. Pilotar uma parte está complicada. Beleza. Ele já passou por laser. Que essa tela aqui está habilitada. Então, ele entende isso. Espero eu, né? Deixa eu só... Travei ele. Beleza. Estou trocando de mão aqui. Vou testar o laser. 5.1 Ok. Vou disparar um míssil. A laser. Beleza. Laser travado. Montagem. 6 para o impacto. 5, 4, 3, 2, 1. É, a vida de piloto de Apache aqui está ficando fácil demais, viu, filho? Está ficando fácil demais. Eu vi o Matt Egnan fazendo o seguinte. É um recurso que eles vão ter de implementar logo, logo. Deixa eu mostrar aqui. Desse lado aqui para ficar mais fácil. Essa varredura aqui, ó. Está vendo que ela gerou esses... Todos esses zaypoints aqui, ó. Você pode pegar esse aqui. Vim nas coordenadas. Passar o slave. E esse sensor vai para lá. O outro recurso que eles vão colocar, vai... Essa mesma informação vai... Vem direto para cá. Ou seja, na medida que eles vão colocando mais recurso aqui no Apache, vai tendo mais coisa. O problema é esse aqui. Olha o tanto de botão aqui. Olha o tanto de botão aqui. Mas esse monte aqui. Se bem que esse aqui é o que a gente está usando agora, né? É por isso que eu nem falei sobre a configuração dos botões. Tem que fazer um vídeo só disso. Copiou aí, pessoal? Radar de controle de fogo. Basicamente, o arroz com feijão é esse aqui. Então, você vai ter que usar o radar, usar a tela do TAD aqui e o TSD, que é o mapa. Ah, é, deixa eu mostrar um negócio aqui. Pera aí. Deixa eu trocar de tela. Não. Não. Aqui, ó. E é esse aqui que eu falei lá. Você pode regular a varredura. E pode mudar o ângulo da antena. Você quer ver? Olha lá, ó. Ah, é. Eu queria mostrar esse aqui, ó. Eu posso... Pera aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Pera aí. Eu não posso mostrar tudo agora, senão não tem vídeo depois, né, pessoal? Olha lá, ó. Eu posso mudar o ângulo para onde a antena pode olhar. A antena do radar, viu, pessoal? Então, naquela situação, em vez de você virar para o lado, você só vira a antena. Não achou nada? O interessante seria fazer esse aqui, ó. Rapaz, será que seria uma boa ideia, filho? Devia eu fazer com a mão. Devia ter um comando automático para ele fazer esse aqui, ó. Olha no manual aí, pessoal. Vai que tem ICI ainda não implementaram. Deixa eu parar o vídeo aqui que já foi 20 minutos. Naquela escala, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Não gostou? Pode dar o dislike. Mas o principal, compartilhe o vídeo. Descesso hoje. Radar de controle de fogo. Arroz com feijão é esse aqui. Você vai usar... Ah, é o que eu estava comentando. É... Esse radar funciona da seguinte maneira. Você sabe que tem um alvo ali, mas não sabe se é amigo. Parece que eles vão implementar um IFF para ver se a gente identifica. Mas isso é só o ano que vem, pessoal. Agora você sabe... É por isso que eu coloquei o TAD aqui para vocês terem uma noção. Eu estou atirando em quem. Coloca o TAD, coloca o sensor em cima do cara lá. Você sabe quem você está atirando. Até eles trazerem mais recursos. Isso aqui é para você ir brincando aí no final do ano, pessoal. Se bem que eu não sei se eu vou postar esse vídeo no mês de dezembro ou no começo de janeiro. Valeu, pessoal. Obrigado. Fui! Fui!